Música Vem na representação, o joelho Robertinho Camolás Palocão de Cabela Sorteiras, joga pra cima de Robertinho Camolás Chegou e deixou o papai Tava pensando em desistir da minha profissão Tava com o meu corpo de milha por qualquer carão Tava com a cara, a porta da história também me acera O seu tênis, velho, minha tristeza, você vira Mas quando eu penso em desistir É o meu amor, é o juízo que deixa na minha voz A minha vida é assim, eu tô quer o outro Tô quer a porteira Mata, mulher, a porteira Ser o louco daquilo que eu tô preparado Pode ser um cuidado aí, os cavalos atrás do que eu tô Tava com a porteira, ser o louco daquilo que eu tô preparado Pode ser um difícil que arroba meu cavalo Chama, chama, chama Tava pensando em desistir da minha profissão Oh, 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 oh Tava com a carne, a porta da porta Tava com a pele